Galera, sejam bem-vindos, eu sou o Duarte, e bora lá conquistar mais um troféu no FIFA 18. Então já fica à vontade para se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. O nome do troféu que a gente vai conquistar, o mago, e a especificação do troféu. Nós precisamos realizar 3 enfiadas de bolas precisa com o mesmo jogador. Então galera, para a gente conquistar esse troféu, a gente vai usar o comando R1, a gente deixa o botão R1 apertado, e sem soltar, a gente aperta triângulo para fazer essa enfiada de bola, mas a gente vai fazer na grande área, ali na intermediária onde tem a meia lua. Então o procedimento é bem básico. E tem um detalhe que eu vou passar para vocês, sempre quando eu fizer um troféu que tiver alguma informação a mais, eu vou deixar essa informação para poder facilitar na conquista do troféu. Bom, a gente usa o comando clássico, a personalização de comando clássico dos controles, ou alternativo. E aí, qual é a diferença? Bom, só muda mesmo no botão quadrado e no botão bolinha, porque no clássico a gente usa o bolinha para chutar para o gol, e o quadrado a gente usa para a bola aérea. Isso no controle clássico. No alternativo, a gente usa quadrado para chutar para o gol, e o bolinha para a gente fazer aquelas bolas aéreas. Só que tem um pessoal que usa aquela configuração personalizada, porque o pessoal gosta de jogar no esquema do PES, para poder facilitar. Ou seja, quando a gente vai correr, a gente corre no FIFA com R2. O pessoal gosta de correr com R1. O R1, no FIFA, é chute colocado. Então, o pessoal inverte, aí faz o seguinte, coloca o R2 no botão R1, aí o botão R1 corre, e o R1, que seria chute colocado, ele coloca no R2, para ele poder fazer o chute colocado. Então, se você joga PES, você não pode esquecer, você não vai apertar o R1 para fazer a enfiada de bola com o triângulo. Você vai ter que deixar o R2 apertado, e depois apertar o triângulo. Só vou tirar essa dúvida, para o pessoal não ficar, poxa Eduardo, você não falou nada, estou me perdendo aqui, então já vou deixar o esquema certinho. Bom, escolhi o Real Madrid, eu vou entrar aqui nas configurações, eu vou deixar a dificuldade Beginner, que é a dificuldade fácil. Aqui nessa aba de visual, eu vou deixar essa configuração, aí é só vocês colocarem da mesma forma. E na sequência, eu vou apertar o R2, e eu vou lá na aba do User Gameplay. Bom, essa aba aqui é as funções dos nossos jogadores, então a gente vai colocar o erro de chute, a gente vai deixar zerado. Aí aqui, a velocidade do chute, a gente vai deixar em 100%. Aí depois eu aperto o R2 novamente, a gente vai para as configurações do CPU, aí eu vou deixar o Sprint Speed zerado, e o Acceleration também. O computador vai ficar bem lento. Aí no Wall Keeper, eu também deixo zerado. Aí é só a gente ir para a conquista do troféu. Galera, lembrando, que a gente tem que fazer três enfiadas de bolas precisas, mas é com o mesmo jogador, tá? Você pode fazer a enfiada de bola com outros jogadores, mas o troféu só cai na hora que a enfiada de bola for precisa, com o mesmo jogador, três vezes. Então eu peguei a bola aqui com o Benzema, o Cristiano vai subir lá do lado esquerdo, aí eu deixo o R1 apertado, toco com o triângulo e chuto para o gol. Então se você estiver jogando com a configuração do PES, você vai deixar o R2, vai apertar o triângulo, fazer a enfiada de bola e depois chuta para o gol. Bom, vou pegar novamente aqui com o Benzema. O Cristiano sobe, eu posso dar uma parada, não tem problema, esperar um pouquinho, faça a enfiada de bola. E aí já foi a segunda vez. Agora eu vou fazer novamente o procedimento, vai ser a última vez aí. Vou tocar a bola para o Benzema. Aí eu vou deixar o R1 apertado. Quando eu lançar a bola com o triângulo, ali no bico da grande área, o Cristiano já vai receber essa bola. Eu vou fazer o gol e vai ser confirmada a conquista com o troféu ou mago. Bom galera, troféu conquistado e esse é o procedimento para mais uma conquista aí do FIFA 18. Lembrando, só para frisar mesmo, para deixar a galera bem atenta. Se você joga no controle clássico ou alternativo, você vai apertar o R1, deixar apertado, chegar aqui na grande área no bico dela, você aperta a triângulo e faz a enfiada de bola. Se você é um jogador de PES e gosta de usar a corrida no R1, então o seu chute colocado ele tem que estar no R2. Então você deixa o R2 apertado, vai lá no bico da grande área, dá um toquinho no triângulo, faz a enfiada de bola, faz o gol e aí você conquista o troféu. Beleza? E galera, essa é mais uma dica que fica do Duarteira Play. Eu agradeço a todos desde já. Fiquem com Deus, podem contar comigo e é nóis sempre. e é nóis sempre.